Diretamente do subsolo, saca? Não uso camisa, bolo Eu tenho problema com capitalista, com quem usa gravata O rap não é neutro, não Se engana quem acha que é bunião Eu vim provar de que lado os bons estão Comunista chique, frequenta lugares onde os olhares me mandam embora Eu peço que fique, te vejo lá fora Meu carro é melhor, não fica tão triste Não é só ele que brilha, dinheiro pra nós não é fetiche, não Meu time é quadrilha Lavamos o dinheiro com o rap, fechei o padrão no jogo, desfino o kaplim Joguei a bituca no copo do dono da festa Entrei de penetra sim Da onde eu vim os diamantes são da lama amor Meu Nike é sujo pra caralho, eu tenho sede de marujo Fome de revolucionário Não tenho tudo o que eu quero Mas tudo o que eu quero é pouco Perto desse seu dinheiro tudo Eu vou tomar de quem tem Eu vou tomar de quem tem Vagabundo só usa, terno em velório Filha da puta, meu foda-se é simples Sim, simplório Igual meu cordão de ouro, finim é ódio Meu raciocínio é lógico, emoção é pra Loki Não sou os playboy que escuta a Loki Tá louco? Olhe! Quem for de oração que ore Na hora de barriga é um bolo de nota Se não é, chore Xadrez é o game, visão A meta é o game, prisão Se eu tiro a onda de mansão American Pie Quem são no game é piada Roubei os cabelos de Sansão Fez os dread party Eu vou roubar de quem tem Eu já falei que vou roubar de quem tem Eu vou assassinar quem tem É isso, mano, cê tá fudido se você tiver Eu vou roubar de quem tem Eu vou roubar de quem tem Eu vou roubar de quem tem O warno dos dois 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 Tchau, tchau.